Procuro a cor nos mínimos objetos existentes em casa. Na fita de seda azul que vai ornar os cabelos de rosa, flor suspensa em campo negro. Na estampa das peças de morim, amanhã convertidas em lençóis, enquanto a camponesa no trigal, revestida de sol, será rasgada por inútil. Tanto que pedi não a rasgassem e descem para mim. Procuro a cor nos alfinetes de cabeça redonda, amarelo, azul, verde, vermelho, roxo, tão perfeitos, tão independentes do alfinete, pequeninos mundos luminosos, contendo toda a cor, toda a linguagem dos elementos não agrilhoados à vontade dos grandes. Cada cabecinha conta seu poder tranquilo, sua glória. Começo a pressentir na cor o quarto reino natural, a enriquecer de vida os outros reinos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.